Olá, meu nome é Ciro Pinheiro Serra, sou do curso de Educação Física Bacharelado e Bocista do CNPq. O título do nosso trabalho é a correlação entre o salto agachado e o salto com contramovimento em diferentes estágios puberais. A unidade fundamental que se adquire ainda é durante a infância. É uma ação básica para várias modalidades desportivas e seu domínio sustenta o desempenho em diversas atividades de esportes, como o futsal, por exemplo. Na puberdade, ocorrem grandes, intensas e rápidas transformações no corpo humano que podem interferir no desenvolvimento físico, nas capacidades físicas e nos desempenhos de salto. O salto agachado e o salto com contramovimento nos diferentes estágios puberais ajudaria a compreender melhor a influência da puberdade. Sobre as ações que compõem a realização dos saltos, podem direcionar adequadamente os treinamentos a cada estágio da puberdade das suas especificidades. O objetivo do nosso estudo é correlacionar o desempenho entre saltos agachados e com contramovimento nos diferentes estágios puberais. Avaliação. Um dia para a familiarização e outro dia experimental para os testes de salto agachado e contramovimento. As coletas foram realizadas no início da sessão de treinamento dos atletas e na de familiarização também foi realizada uma anamnese e mensurada as variáveis antropométricas para a caracterização dos participantes. Como pré-puberi ou pós-puberi, houve uma avaliação através da maturação somática, utilizando os valores idade, comprimento de membros inferiores, altura assentada, massa corporal e estatura, todos baseados na equação do pico de velocidade de crescimento. Para determinar a força muscular dos membros, foram utilizadas as testes de saltos verticais, a salto agachado e salto com contramovimento, de acordo com o protocolo descrito por Comibusco em 1978. Aqui nós temos a descrição do salto agachado, na posição inicial, fase ascendente, fase de voo e fase de aterrissagem. E aqui nós temos a descrição do salto de contramovimento, com a posição inicial, fase descendente, fase ascendente, fase de voo e a fase de aterrissagem. A classificação do nível de correlação foi considerada fraca como R maior que 0,10, média R maior que 0,30 e forte R maior que 0,50. Aqui nós temos o gráfico do coeficiente de correlação dos indivíduos da categoria pré-púberi, que foi classificado como fraco. Já no segundo gráfico, o coeficiente de correlação dos indivíduos da categoria púberi, que foi classificado como médio. E por último, o gráfico do coeficiente de correlação dos indivíduos da categoria pós-púberi, que foi classificado como forte. Ao realizar a análise dos resultados, temos no primeiro estágio, o pré-púberi, que tem como principal responsável no desempenho de salto com contramovimento, a força concêntrica. Nesse primeiro estágio, o ciclo de alongamento e encurtamento, também conhecido como CAE, ainda se encontra pouco desenvolvido. Já no estágio púberi, há um equilíbrio entre a correlação. Nos indivíduos cujo estágio é o pós-púberi, o valor de R tem um aumento, porém ainda assim considerado insuficiente. Esse aumento pode ser considerado por um possível estirão de crescimento na puberdade, gerando um maior número de alavancas, e também da própria rigidez, o que estimula um maior aproveitamento do CAE. Com isso, há uma redução na participação da força muscular concêntrica.